Música Nosso primeiro trabalho de hoje aqui na nossa horta foi regar. Agora eu estou com um sisteminha novo de irrigação. Eu coloco as bombas lá para o fundo e aqui essa parte da frente eu estou regando na mandura. Música E nossa segunda parte do trabalho aqui na horta vai ser canteirar esse espaço todinho aqui. A ideia é passar a tobata aqui, rastelar tudo e fazer os canteiros. Música 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 Pronto pessoal, terra cortada, como o Caber me ensinou ali agora. E areada, agora é só canteirar. E vamos ver o que a gente planta aqui. Música 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 Tanto os retoques final aqui, pronto ó, foi assim que ficou nossos canteiros de hoje. Fazia tempo que eu não fazia, tem uns que ficou muito grande, outros um pouco menor, mas é vivendo e aprendendo. Música Esse foi o nosso trabalho na nossa roça hoje, sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio, tamo junto. Vem com nós. Olha os canteirinhos aí, ó. Esse aqui ficou bem largo, hein. Esse aqui já ficou mais estreito, mas fazia tempo que eu não pegava na tobata para trabalhar. E é isso aí. Música 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 Música